Olá, gente! Tudo bem com vocês? Vídeo de hoje... Desculpa aqui. Vídeo de hoje... Nós vamos assistir... FFF Night... VHS. Vamos ver o que acontece. Eu vou deixar assim, deixa o seu like. Eu vou deixar assim. Deixa o seu like, escreve o canal, deixa o sininho. É... 9,54. Ei, calma aí. É... pera um pouquinho, deixa de colocação. Nossa, vai não rei. Eu vou deixar assim, deixa eu responder minhas perguntas. Como você se encaixou naquela coisa? É... Ok, bem, se você ainda está me envolvendo o que aconteceu com você, então eu acho que nós podemos esquecer essas perguntas. Se você pode deixar essas perguntas. Se você quiser falar comigo... Ok... Então, ela falou ruim. E agora? Tá sacanagem de mim. O que é isso, caceta? Eu acho que você está falando sobre o seu matador. Eu não sei se eu vou matá-lo, por se... mas eu vou me encontrar e fazer o que ele fez com você e Suzy. E aí, eu vou me lembrar... 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 Capixinho, hein? Baby... Sim, agora está verde. Mano, vai... Olha, o moço. Não... É não muito escuro. Então, o Fed falou. Vai embora. Coitado. Acho que eu vou... Ele despernou, mas... Vai embora. Oh, meu Deus. Apagou a luz. Meu pai. Ela falou palavrão. Ih, ih, ih. Ai, não, não, não. Corre, corre. Meu pai. Nossa. Corre, 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 corre. Quebra a janela, povão. Quebra a janela. Quebra a janela. Quebra a janela. Quebrou. Isso. Tchau, Fred. Feio. Ih, caiu a câmera. Coitado dele. Pelo amor de Deus. Acho que... Ela pegou a câmera. Deixa o seu like. Inscreva o canal. Deixa o sininho. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.